Na manhã desta segunda-feira, mais um acidente de trânsito foi registrado pela Polícia Militar e também pelos homens do Corpo de Bombeiros. Segundo informações, dois veículos acabaram se envolvendo neste acidente, um Ford Focus e também uma motocicleta Bis. A situação aconteceu aqui na Rua Araguaia, setor Bela Vista, em Barra do Garças. A Rua Araguaia Aqui meio, ele mão em velocidade, mas alterado, só que o Embiquei vinha até no meio da pista e aí ele bateu, né? Eu já estava parado quando ele bateu. O senhor não é daqui? Não, só de 4 barras, Paraná. Ele estava passeando? É, estão passeando, está levando o cara da filha na oficina. Foi inevitável o acidente, então? É, não teve como, né? A situação das pessoas que estavam na moto? É, foram levadas para o pronto-socorro lá, a gente vai aguardar agora o estado deles aí, né? Mas, praticamente, acho que não é grave mesmo, não deve ter acontecido nada. E esse aqui é o veículo que acabou se envolvendo nesse acidente, é um Ford Focus. A gente observa que tem placas do estado do Paraná da cidade de 4 barras. Ali, o local onde a motocicleta acabou se colidindo, bem no para-choques, não muitas avarias. E a situação ficou pior para a condutora da motocicleta bis. Essa motocicleta preta, C100 bis, que também não teve muitas avarias. Apenas a situação em que ficaram as pessoas que estavam na motocicleta, que foram atendidas pelos homens do Corpo de Bombeiros. Apenas a situação em que ficaram as pessoas que estão na motocicletas.